Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 51% da frota paraense de veículos está com licenciamento atrasado. Ibama combate venda de animais silvestres pela internet. Contagem regressiva para o fim da TV analógica em Belém e localidades próximas. Polícia Federal realiza operação para combater fraudes no seguro defeso. As homenagens a Santo Antônio aqui em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre doação de sangue. Hoje é terça-feira, 13 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Um dos fatores que mais causam transtornos para a população é o trânsito. A falta de educação de motoristas, a fiscalização ineficiente e o aumento da frota de veículos. São alguns exemplos do circo que se forma neste segmento. E para completar esse quadro, o Pará é o estado brasileiro com o maior número de veículos irregulares. Pelo menos 51% da frota está com licenciamento atrasado. A irregularidade pode trazer prejuízos econômicos para a União e legais para o proprietário do veículo. Só na região metropolitana de Belém são mais de 400 mil veículos. 40% deles estão com licenciamento atrasado. A maioria motocicletas. Nós temos cidades que tem muitas motocicletas. Aqui em Belém também não foge a regra, a região metropolitana. Então até a facilidade de compra, mobilidade desse tipo de veículo realmente facilitou a aquisição. Mas muitas pessoas realmente compram e acabam circulando de maneira irregular por não quitar os débitos. Então nós temos uma quantitativa também bem considerada de motos em atraso. O Fábio se encaixava nesse percentual até ontem. Quando conseguiu quitar o débito junto ao Detran, o auxiliar de restauração sabe da importância de estar com sua moto regular. A gente tem que estar com o veículo totalmente regularizado devido ao IPVA, que respalda até a nossa integridade de terceiros, no caso, para a retirada do DPVAT. No Pará, o licenciamento do veículo é composto do pagamento dos seguintes itens. O IPVA, o seguro obrigatório DPVAT, as taxas de expedição do documento e também o pagamento das multas quando houver. Só depois da quitação desses valores, que deve ser feita aqui no Detran, é que o veículo é considerado licenciado. Nós fizemos uma pesquisa com essas pessoas que estão em licenciamento em atraso e a grande maioria alega fator econômico. Desemprego, um determinado problema na família, que teve que despender um dinheiro em uma outra situação. E a gente também verificou que, infelizmente, o parência não se organiza para pagar a sua conta do licenciamento do veículo. Nós temos algumas facilidades, que o governo do estado, através, por exemplo, da Cefa, faz uma antecipação do IPVA. O IPVA faz parte do licenciamento, ele é, digamos, a maior cota dentro do licenciamento. E se a pessoa realmente se organizasse, programasse, ela diluiria esse valor ao longo de três meses, ela poderia realmente pagar o licenciamento sem ser realmente de uma maneira total, facilitaria até para ela mesma. O não pagamento do licenciamento do veículo traz prejuízos financeiros ao estado, pois o dinheiro deixa de ser recolhido. Porém, é o motorista o mais prejudicado, correndo o risco de ter o seu veículo retido. São recursos que deixam de entrar para o estado ou o município, porque são valores que são empregados, o governo do estado ou dos municípios, eles empregam em benefícios à própria sociedade, como melhoria das vias, ou em outras situações de urbanismo na própria cidade. E para o condutor, se ele for flagrado dirigindo com o veículo em regular, ele poderá ter o seu veículo guinchado, ele vai a um depósito, ele pega uma multa de R$ 293,00, ele poderá ter sete pontes na sua carteira. Se o veículo for para o depósito, do órgão de trânsito que for, o proprietário fica alguns dias sem a posse do bem, até com que ele se regularize. E se ele não conseguir se regularizar em até 60 dias, o veículo ainda poderá ir para leilão. Então, ele perder a propriedade definitiva. No Brasil, menos de 2% da população doa sangue. Aqui no Pará, este percentual é um pouco maior, chega a 2,2%. Mesmo assim, a quantidade de doadores não é suficiente, por isso, o EMOP está convocando novos doadores. A repórter Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o EMOP precisa de 400 comparecimentos por dia, mas, normalmente, esse número não chega nem a 150. A preocupação é ainda maior neste período, em que está se aproximando as férias escolares. No mês de julho, o número de doações cai bastante. Por isso, o EMOP convoca novos e antigos doadores. Ainda mais por um motivo bem especial. Amanhã, dia 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Para ser um doador, é só comparecer a um posto de coleta do EMOP. Você pode conferir os critérios para doar sangue e também os horários de atendimento através do site do EMOCENTRO. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E como vimos nas informações de Mayra Leal, no Brasil, apenas 2% da população é doadora de sangue. Amanhã, dia 14 de junho, é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E na nossa entrevista, Caroline de Guimarães conversa com Catilene Abreu, que vai falar sobre a importância da doação. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Amanhã é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Para falar sobre essa data e também sobre os serviços do EMOP aqui no estado do Pará, está aqui ao meu lado a Catilene Abreu. Catilene, muito obrigada por conversar conosco. Ela que é assistente social do EMOP. Catilene, amanhã é um dia muito especial e serve também como chamamento para as pessoas, para que as pessoas possam ir até o Hemocentro e fazer esse ato de amor. Exatamente. Por ser o Dia Mundial do Doador de Sangue, nós temos a expectativa de ter a presença de muitos doadores no Hemocentro para nos ajudar aí nessa luta diária que é salvar vidas. Agora, você estava me falando que a demanda do Hemocentro é muito grande, mas a doação ainda não baixa, ainda não dá nesse patamar. Hoje nós temos diariamente uma saída de sangue de aproximadamente 400 bolsas para os nossos hospitais locais e áreas afins. Enquanto que a entrada de doação não supera 250 doações por dia. Então, a nossa luta é constante através de campanhas. Inclusive, nós estamos realizando nesse momento a campanha estratégica da Quadra Junina, que teve início no sábado e vai encerrar no Dia Mundial do Doador. Pois é, uma campanha, aproveitando esse mês de junho, esse mês festivo, foi uma campanha que recebeu o Artistas da Terra e que amanhã, quem quiser também participar dessa festa, também de um jeito muito positivo, pode ir ao Hemocentro, que é o encerramento da campanha. É, e o Hemopa, para fazer um carinho para os nossos doadores, nós estamos oferecendo camisas com o tema da campanha, comidas típicas. Amanhã vamos ter também a presença do Pinduca, que é um grande parceiro nosso, sempre está lá. Quando nós pedimos, ele sempre está para poder chamar um pouquinho mais de atenção, de pessoas, de seguidores dele, a esse ato de solidariedade. Muito bem. Para que as pessoas possam entender melhor, o Hemopa tem um importante papel dentro do Estado do Pará. Você me falava que, por exemplo, um hospital como é o Ofir Loyola, que é um hospital de referência por mês, necessita de mais de mil bolsas de sangue, é isso? É, não só o Ofir Loyola, como também o Metropolitano, a gente tem em média de 500 a 600 bolsas, e entre outros hospitais, né, o hospital de clínicas também tem uma demanda muito grande, e para a gente suprir essa necessidade, precisamos fazer sempre campanhas. Campanhas, caravanas, palestras em empresas, em universidades, a gente costuma dizer que é onde há pessoas, é o motivo da gente estar lá falando sobre doação de sangue. Muito bem. E as pessoas não precisam só esperar o momento de campanha. Pode ir todo dia no Hemopa, de segunda a sexta-feira? Exatamente. Nós abrimos de segunda a sábado. Muito bem. De sete da manhã até às dezoito horas, de segunda a sexta, e no sábado, de sete da manhã até às dezessete horas. O Hemopa fica localizado na Travessa Padre Eutíquio, e também temos um polo de captação no Pórtico do Castanheira, onde tem nos ajudado consideravelmente por ser um local de passagem. Pessoas que moram em Marituba, Ananideua, podem estar parando lá no Pórtico e fazendo a sua doação. Muito bem. Não tem desculpa por localidade. Agora, todo mundo pode doar? Existem alguns critérios básicos para doação, Carol, que é estar acima de 50 quilos, entre 16 e 69 anos de idade, estar bem alimentado e apresentar um documento de identidade original. Agora, lembrando que a pessoa que tiver 16 ou 17 anos pode doar, sim, mas com a presença dos pais ou responsável. E também existe todo um carinho ali no Hemopa. Eu sou doadora de sangue, então, quando a gente vai lá, a gente passa todo o carinho que é recebido e nem demora. É bem rapidinho. De uma certa forma, não demora, porque geralmente a gente não tem tantos doadores. Apesar de que nos últimos anos a gente tem tido um crescimento de 20% de doadores, porém a demanda de uso de pacientes também é grande demais. Agora, é importante que as pessoas saibam que uma doação de sangue pode ajudar mais de uma pessoa e que existem aqueles pacientes que rotineiramente precisam de sangue. É, bem colocado, Carol. A nossa maior preocupação não é exatamente um acidente ou uma cirurgia eletiva que possa ser feita. A nossa principal preocupação são pessoas que precisam de sangue para sobreviver, que precisam tomar diariamente sangue, seja através da própria bolsa de sangue ou através de medicamento que é feito, através da doação. Temos aí como exemplo os hemofílicos, pessoas que têm leucemias. Então, tem algumas patologias que realmente exigem que tenha sangue à disposição no nosso estoque. Porque as pessoas também cheguem ao hemocentro com a certeza de que poderão doar. Existe alguma restrição para a doação? Existe. Por exemplo, a bebida alcoólica. Existem dois tipos de restrições, né? A definitiva e a temporária. A bebida alcoólica, você precisa estar pelo menos 24 horas sem ingerir bebida alcoólica. O sono, você precisa ter dormido pelo menos 6 horas antes da sua doação. Uma pessoa que é vigia, passou a noite toda trabalhando, ele pode doar? Não nesse momento, porque ele precisa ter esse período de 6 horas de descanso. A diabetes é um fator potencial que impede a pessoa de doar. A hepatite, acima dos 12 anos de idade, também impede a pessoa de doar. Contanto que se a pessoa tivesse tido a hepatite antes de 10 anos de idade, ele é um potencial doador. Faz todos os exames, né? Ao doar o sangue, você também realiza todo o exame para que esse sangue realmente possa ajudar alguém. É, exatamente. Além de você fazer uma boa ação, você também pode ter acesso aos seus exames, saber como é que está a sua saúde. Costumamos dizer que uma pessoa saudável está pronta para salvar a vida de qualquer pessoa, a qualquer momento. Qual a importância da doação para você? Eu diria para você que a importância do voluntariado na saúde pública chega a ser primordial para salvar qualquer tipo de vida. E a doação de sangue é a única doação que a gente tem certeza para onde vai. Vai para o braço do paciente, para o braço daquela pessoa que está necessitando. É diferente de outras doações, que a gente às vezes não sabe qual é o caminho. A doação só tem um caminho, salvar vidas. Muito bem. Agora, para que a gente possa finalizar, mês de junho está aí, é o mês de festa, as pessoas podem fazer a doação e mês de julho está chegando. Normalmente, nesse período, a cidade de Belém fica um pouco vazia, porque as pessoas buscam muitos balneários e é natural que o estoque baixe um pouquinho mais e que essa procura das pessoas para doarem sangue também diminua. Então, qual a orientação que você dá para as pessoas? A gente acaba tendo duas vertentes, a diminuição do doador e também uma possibilidade de ter risco de acidentes nas estradas, o que a gente tem um número que só vem a crescer nos últimos anos. E isso também nos preocupa. Esse é um dos motivos de a gente estar realizando essa campanha estratégica nesse momento, que é para a gente já manter um estoque apropriado para o que arde vir no mês de julho. Catilene, muito obrigada por suas informações e obrigada por vir aqui e que as pessoas possam se conscientizar cada vez mais de fazer esse ato de amor. Muito obrigada. Nós agradecemos não somente no nome do Hemopa, mas principalmente no nome dos nossos pacientes. Como de praxe, a vida agradece. Muito bem. E vocês de casa têm os telefones de contato do Hemocentro, que você pode entrar em contato, pode buscar mais informações. Lembrando que doar sangue é também um gesto de amor. E se você não pode doar, convida o amigo, convida um familiar. Vale a pena, é muito rápido e certamente não vai faltar para você e vai ajudar muita gente por aí. Se você é de casa e quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, Catilene. Junho é um dos meses mais festivos do ano. Porém, uma pesquisa do Diese revelou que as comidas típicas da época estão bem mais caras que o ano passado. Isso é o que aponta o último levantamento do Diese Pará. De acordo com o órgão, em relação ao mesmo período do ano passado, as comidas que são vendidas prontas para consumo aumentaram até 24% neste ano. Entre os pratos mais caros estão o vatapá, com aumento de 24,44%, o caruru e o mingau de tapioca, com alta de pouco mais de 13%. Também está nessa lista o bolo de macaxeira, com alta de quase 18%. Todos os aumentos estão acima da inflação do período, que gira em torno de 4%. É importante lembrar que a pesquisa foi realizada entre os dias 5 a 8 de junho, nas barraquinhas de comercialização em supermercados de Belém e shopping centers da capital. E agora vamos falar de meio ambiente. Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, realizaram uma operação em Ananindeua no último dia 6 de junho e apreenderam animais silvestres, vivos e mortos, em uma residência. A internet foi o meio utilizado para encontrar esses animais e efetivar a operação. Por meio das redes sociais e sites de venda online, os criminosos oferecem os animais. Caça, maus tratos, exploração da imagem de animais e até comércio ilegal são crimes ambientais encontrados na internet. A gente tem pessoas que monitoram isso o tempo todo e podemos identificar na internet todo tipo de crime ambiental, desde maus tratos, caça, tráfico de animais, utilização ilegal de imagem de animais, enfim, todo tipo de crime ambiental que a gente identifica, a gente tenta depois, através de uma diligência em loco, tentar cercar mais de provas para poder fazer a ação. A tecnologia permite tanto o crime ambiental quanto o combate dele pelo IBAMA. A internet criou uma facilidade de comunicação para todo mundo. Automaticamente vai criar uma facilidade de comunicação entre as pessoas que querem fazer coisa errada. Mas também cria uma possibilidade de rastreamento fácil pela autoridade que tem que fiscalizar isso. Isso está acontecendo com o IBAMA, com a polícia, enfim, com qualquer órgão de controle que tem que fazer esse tipo de trabalho. A venda de animais silvestres nas redes sociais é cada vez mais frequente e precisa atenção dos internautas. Alguns sites de venda de animais silvestres não são sites legais. Existem criadores autorizados a vender animais silvestres. Essa lista está no site do IBAMA, é fácil de identificar. Ou você pode ligar para qualquer IBAMA, dar o CNPJ da empresa e vai ser checado se está autorizado ou não. Isso tem sistema, isso é fácil. A gente também tem identificado muito desses crimes ambientais nas redes sociais. Muito do tráfico, da venda, da divulgação é feito. Facebook, zap, que denunciam para a gente, fazem o print e encaminham. E outros tipos de redes sociais que a gente consegue identificar. Normalmente, o que pode ser comercializado na internet são animais domésticos. O que identifica que é um animal silvestre, o que é um animal doméstico? Existe uma portaria do Ministério da Agricultura que diz o que é animal doméstico. Esses animais, em tese, podem ser comercializados desde que não haja maus tratos, desde que o animal não seja condicionado de forma inadequada. Agora, os animais silvestres, de forma nenhuma, podem ser comercializados só pela internet. Ele tem que ter autorização, ele vai chegar pelo aeroporto, ele vai ter que passar pelo IBAMA, vai ter que ter uma autorização formal em algum momento. Não existe isso de comércio pela internet sem um carimbo ou passar pela autorização do IBAMA. O Ministério Público Federal, no Amazonas, expediu recomendação ao governo do Estado para que bens públicos estaduais com nomes de pessoas vivas sejam rebatizados. A recomendação prevê também que o governo do Estado do Amazonas instaure, no prazo de 30 dias, um grupo de trabalho para identificar outros bens estaduais com nomes de pessoas vivas. Na capital, o MPF menciona os nomes do Hospital e Pronto Socorro Delfina Rinaldi Abdel Aziz, da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e do Centro Cultural Tiago de Mello. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça se manifestaram a respeito da impessoalidade em relação aos bens públicos, reconhecendo a ilegalidade do ato de atribuir nome de pessoas vivas a bens públicos. Até amanhã, as agências da Caixa Econômica Federal irão abrir duas horas mais cedo para o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço aos trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Prevista inicialmente para começar no dia 16, a quarta fase foi antecipada para o dia 10, em função do feriado prolongado de Corpus Christi, que começa nesta quinta-feira. Nas regiões em que os bancos abrem às 9 horas, as agências abrirão às 8 e terão horários de atendimento prorrogado em uma hora. Serão atendidos também os trabalhadores que são de outras fases do calendário, não apenas os nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Segundo a Caixa, 7 milhões de trabalhadores têm direito a sacar recursos de contas inativas nesta quarta fase. Têm direito a fazer os saques o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Abaitetuba, nordeste paraense, a previsão é de tempo firme, sem possibilidade de chuva ao longo de toda a quarta-feira. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar a 34. As pessoas também devem passar calor em Santarém, no oeste do Pará. Isto porque a previsão para amanhã é de sol intenso e mesmo com nuvens, não tem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Para o município de Tefero, estado do Amazonas, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 26 graus, com máxima de 29. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição contagem regressiva para o fim da TV analógica em Belém e localidades próximas. Polícia Federal realiza operação para combater fraudes no seguro defeso. As homenagens a Santo Antônio, aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre telecomunicação. Já começou a contagem regressiva para o fim da TV analógica em Belém e em localidades próximas. No dia 30 de maio de 2018, as imagens em formato analógico deixarão de ser transmitidas e o sinal digital com muito mais qualidade de som e imagem será o único em toda a região. Dona Socorro já está informada. Eu sei o seguinte, que daqui para maio já vai ser desligado. O desligamento do sinal analógico segue um cronograma definido pelo Ministério das Comunicações. Com mudança de tecnologia, o sinal analógico ficou obsoleto, ou seja, imperfeições de fantasma, duplicação de imagem, tudo isso, chuvisco, tudo isso fez com que se produzisse, estudasse um formato superior. Com isso, você conseguiu qualidade boa, você conseguiu interatividade e mobilidade, ou seja, você consegue assistir um sinal de TV digital no seu celular, no seu carro em deslocamento. Com o analógico, era impossível acontecer isso daí, um sinal estável. Diante dessa realidade, o jeito é se adequar, não é mesmo, Dona Socorro? Eu vou pretender comprar outra para mim. Eu posso também ligar para lá para o 147, porque eu sou Bolsa Família. Dá para conseguir. Além de Belém, outras 11 localidades do Estado também devem se adequar para que o sinal da TV aberta seja exclusivamente digital. São elas Ana Nindeua, Barca Arena, Benevides, Bujaru, Cachoeira do Arari, Colares, Marituba, Ponta de Pedras, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel e Santo Antônio do Tauá. Quem tem condições comprar uma TV nova, que fica atualizada, não precisa estar fazendo gambiarra. Quem não tem condições pode aproveitar a antiga. É só comprar um conversor de digital, de TV digital que ele recebe e você pega o sinal desse conversor que ele tem uma saída analógica, você mete no seu televisor e vai conseguir a qualidade do digital. Não vai ter a mesma qualidade 100% de uma TV digital, mas vai ficar bem próxima. E não vai ter a variação, vai ser o sinal digital mesmo, só vai ser projetado numa televisão antiga. Belém está incluído no desligamento do dia 30 de maio de 2018. O agroalhamento de Belém tem outras cidades periférias que são próximas a Belém, que faz parte da grande Belém. Cidade como Barcarina, vai até Santa Isabel. É uma área pequena, não é muito grande. Ponta de Pedras, tudo que circunda a cidade de Belém. No dia 30 de maio de 2018, as imagens em formato analógico deixarão de ser transmitidas em Belém. Quem não se adequar, chegar no dia de desligar, se não prorrogar nem um mês, nem dois meses, vai ter que tirar, é obrigatório tirar o sinal do ar. Não adianta não, porque não tenho nenhum sinal digital, não posso dizer nada. Não tem que desligar. Tem que dar o jeito depois de colocar o digital se conseguir colocar, mas tem que fazer, tem que cumprir a lei. Como você vai saber se está recebendo a programação em sinal digital? É muito simples. Se durante a programação aparecer um azinho no canto da sua televisão, isso significa que você está recebendo a programação em sinal analógico, ainda que a sua TV esteja em sinal digital. Mas se não aparecer nenhuma letra e a sua TV estiver com conteúdo em tela cheia, isso significa que sua programação está em sinal digital. Há cerca de seis anos, a TV Nazaré já transmite seu conteúdo local em sinal digital e no início do ano começou a transmitir em Full HD. O passo agora é modificar no satélite e nas retransmissoras da TV. Então, o que a rede faz? Ela gera a programação para as suas retransmissoras dos interiores, das outras capitais. e como nós fazemos uma cobertura na Amazônia Legal e nós temos que distribuir para essas cidades que já estão no ar com as nossas retransmissoras. Mas para fazer esse sinal chegar em Full HD ou em digital, primeiro eu tenho que passar pelo satélite. Nós digitalizamos. Belém, transmissão Belém, local Belém, está totalmente digital. Tudo em Full HD. Satélite é a segunda etapa juntamente com as retransmissoras dos interiores. com o agravante que as emissoras dos interiores têm um prazo maior. É melhor porque a gente tem um período melhor para fazer investimentos, se programar. As emissoras dos interiores vão surgir por blocos. O governo vai para o ano 2019, temos até 2018. O ano 2019 vão ser essas cidades. Aí vão desligar essas cidades. Aí tem que desligar. Não tem jeito. A Polícia Federal em conjunto com a assessoria de pesquisa estratégica do INSS realizou na manhã de hoje a Operação Caceia que tem como objetivo o combate e a repressão de fraudes no seguro-defeso praticados nos municípios paraenses. 34 mandados judiciais estão sendo cumpridos em 7 cidades do Estado, sendo 12 de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva nos municípios de Jacundá, Goianésia do Pará, Breu Branco, Tucuruí, Belém, Ananindeua e Cachoeira do Arari. Dentre os alvos da operação estão representantes e funcionários de sindicatos e associações de pescadores, servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, funcionários e donos de casas latéricas, além de uma vereadora. As investigações começaram em outubro do ano passado após denúncias de que representantes de colônias, sindicatos e associações de pescadores vinculados aos municípios de Breu Branco e Tucuruí estariam promovendo o cadastro de pessoas que não preenchiam o perfil de pescadores artesanais. Os investigados também estariam envolvidos em fraudes de outros benefícios como Bolsa Família e responderão pelos crimes de associação criminosa, estelionato contra a instituição de direito público, corrupção passiva e ativa, falsificação de documentos, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informação e outros, com penas que somadas podem alcançar mais de 30 anos de prisão. E falando em polícia, a segurança pública tem preocupado o Brasil inteiro. No estado do Acre, a situação não é diferente, porém, ao contrário do país, em três meses o número de homicídios no estado diminuiu quase 30%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Acre esta semana e apontam que entre os meses de março a maio desse ano o número de homicídios caiu 27% no estado do Acre. Segundo a Secretaria, a redução se deu por conta dos bloqueadores de celulares nos presídios e a transferência de presidiários perigosos do Acre para outros estados. Apesar da diminuição no número de vítimas da violência este ano, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelam que entre 2005 a 2015 o número de homicídios no Acre cresceu 75%. Mesmo com os dados dos períodos mais longos, a expectativa da Secretaria de Segurança do Estado é que a redução se mantenha. Até o dia 14 de junho, um mutirão de emissão de documentos e serviços está sendo realizado em Bragança, no Nordeste do Pará. Os atendimentos começaram desde o último domingo. Carolina Guimarães tem mais informações. O mutirão realiza atendimento jurídico e também a emissão de documentos importantes, como a primeira e a segunda via da Certidão de Nascimento, também a emissão das carteiras de trabalho, identidade social e falta o 3x4. O mutirão acontece até amanhã, dia 14, lá em Bragança e a ficha para atendimento começa a ser distribuída a partir das 8 horas da manhã. Todos os atendimentos são gratuitos. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E o nosso assunto agora é saúde. Os casos registrados de leishmaniose no Acre saíram de 1.183 em 2015 para 969 em 2016. apresentando uma redução de 18% segundo dados da Secretaria de Saúde. Os casos de leishmaniose registrados no Estado do Acre saíram de 1.183 no ano de 2015 para 969 no ano passado, apresentando uma redução de 18% segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado. Na capital, Rio Branco, a redução foi de 29%. Os números diminuíram de 244 para 173 no mesmo período. Entre as cidades que mais registraram casos no ano passado foram Rio Branco com 173 casos, os municípios de Assis, Brasil com 110 registros, Sena Madureira com 81 e Chapuri com 73. Entre os municípios que menos notificaram casos da doença foram Bujari com 8 casos, Feijó com 12 e Acrelândia com 16. E vamos falar agora de educação. Foi divulgado pelo Ministério da Educação o resultado do ProUni do segundo semestre. O programa oferece bolsas para estudantes de baixa renda estudarem em faculdades particulares. O resultado da edição do segundo semestre do programa Universidade para Todos já está disponível na internet. A lista de selecionados pode ser consultada pesquisando pelo nome da instituição de ensino, campus, curso e turno. Também é possível saber se o candidato está na lista de espera. Outra opção para ter acesso ao resultado é com o número de inscrição do Enem 2016 e senha. Os alunos que foram convocados devem apresentar a documentação até o dia 19, na faculdade para qual foi selecionado. Quem não cumpriu os prazos perderá o direito à bolsa. Nessa edição são oferecidas 147 mil, sendo 67 mil integrais e 79 mil parciais, todas em instituições particulares de ensino superior. A seleção é feita a partir do desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante. Com a proximidade do período das férias escolares, o Centro de Ciências e Planetário da Universidade do Estado do Pará define os últimos detalhes da programação que é ofertada ao público infantil nesse período. Carolina Guimarães tem mais informações. A programação de férias atenderá dois grupos de 30 pessoas cada, sempre no horário da manhã, no período de 3 a 6 de julho e de 10 a 13 de julho, mês das férias. Os responsáveis precisarão estar identificados ao deixar e também ao receber as crianças. as inscrições já começaram e seguem até que as vagas sejam preenchidas. Elas devem ser feitas lá no Planetário de segunda a sexta-feira no horário de 8 ao meio-dia e de 14 às 17 horas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Nossa última reportagem de hoje é sobre Santo Antônio. Hoje as homenagens acontecem pelo mundo inteiro. Santo Antônio é o padroeiro dos pobres e das noivas. em Belém pelo menos três igrejas celebram a festa dele. Vamos conferir as homenagens na Capela do Pão de Santo Antônio. Na Capela do Pão de Santo Antônio bairro do Guamá o dia foi de homenagens ao santo com missa celebrada por Dom Irineu Romã Bispo Auxiliar de Belém. Santo Antônio como ele foi o filho espiritual de São Francisco ele aprendeu tudo aquilo que se nasceu na vida tudo aquilo que tem que a venda na vida das pessoas e da humanidade do mundo. Santo Antônio é o primeiro a ser celebrado da quadra junina. Sua história de vida desperta a devoção de muitos fiéis. Ele nasceu em Lisboa e o nome dele era Fernando de Bulhões e depois ele nasceu numa família rica mas ele sempre teve essa tendência à vida espiritual à vida de fé e ele depois ele foi um homem que tinha dentro do seu coração um grande ideal o ideal digamos assim de fazer o bem de fazer as obras de Deus no mundo e ele depois ele partiu para a Itália foi por isso que ele é chamado Santo Antônio de Lisboa por causa que ele nasceu em Portugal em Lisboa como ele era grande orador tinha grandes qualidades muitos dons carismas e por isso ele começou a pregar anunciar o Evangelho tanto que ele é conhecido como Doutor Evangelico Doutor do Evangelho Santo, Casamenteiro Protetor dos Pobres são muitos os títulos atribuídos ao Santo e mais ainda são os milagres o que faz com que no dia dedicado a Santo Antônio as igrejas fiquem assim cheia de devotos é uma devoção que vem da minha família e o que ele representa na sua vida? Tudo eu tive um problema de saúde sério fiquei boa abaixo de Deus com as bênçãos de Santo Antônio Dona Inês atribui a Santo Antônio a saúde e o nascimento do neto o pequeno Elias que aos seis meses de idade já é consagrado ao santo é uma forma de agradecer por todas as graças alcançadas o nascimento dele que foi um pouco conturbado mas foi tudo graças a Deus tudo foi resolvido e aqui representando todas as crianças do mundo pela paz pelas famílias então é uma forma de eu apresentá-lo a Jesus e a Santo Antônio Pão de Santo Antônio é o nome do abrigo de idosos em Belém e é também um dos principais símbolos da devoção ao santo no dia de hoje cerca de 700 pães como esses aqui são distribuídos aos fiéis com mensagens de Santo Antônio uma tradição que já dura há 70 anos Santo Antônio ele encarnou essas palavras do evangelho essas verdades e ele colocou na prática colocou em prática fez com que este pão que é o pão da vida que é o próprio pão Jesus o pão da palavra o pão da sabedoria da verdade o pão da espiritualidade da fé se tornasse também o pão material o pão que é o nosso cuidado com as pessoas com os mais pobres com os mais sofridos com aqueles com todos aqueles que padecem por necessidade na tradição popular ele é o santo casamenteiro o motivo a história explica o santo ajudava moças a pagarem os dotes do casamento hoje é visto como um intercessor para unir e abençoar os casais então Santo Antônio é conhecido como o santo casamenteiro porque ele foi de fato aquele que orientou orientou as pessoas orientou os casais isso se tornou até uma lenda popular mas o importante é lembrar que Santo Antônio ele foi um homem de Deus um homem que nós precisamos hoje também nos espelhar para a família para aqueles que assumem a vida conjugal para os namorados se espelharem nele é viver a palavra e praticá-la e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número 98802 3444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música